E essa aqui eu vou cantar, pra aquela professora Que sempre me tirava de puro, pros que não fecam a minha cara E pra aquelas pessoas, que eu gritei ajuda e só se fez de surdo Pra uns vizinhos lá do barco, mas amiga da minha mãe Seu filho é marginal e não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar que favelado também pode Olha nóis destravando no mundo e aonde nóis chegou Agora é rolezinho de porte, mas não esqueci dos bode É só merecedor, pois não desisti do corre, tô longe dos holofotes Minha mãe avisou, que até os inimigos vai querer ser meu amigo Pra tentar me derrubar, Deus abençoou Ô vitória chegou Ô pai, só a gratidão Ô mãe, só a gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Ô pai, só a gratidão Ô mãe, só a gratidão De dez amigos, pouco estava ali comigo Só Deus e Deus me deu a mão Só Deus e Deus me deu a mão Só Deus e Deus me deu a mão DJ Matt D, DJ MT Vai pega a visão, vai pega a visão Amém Ô, só a gratidão E essa aqui eu vou cantar, pra aquela professora Que sempre me tirava de burro Pros que não foi com a minha cara E pra aquelas pessoas, que eu gritei ajuda e só se fez de surdo Pra os vizinhos lá do bairro, mas amiga da minha mãe Seu filho é marginal e não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar que favelado também pode Olha nóis destravando no mundo e aonde nóis chegou Agora é rolezinho de porte, mas não esqueci dos bode É só merecedor Pois não desisti do pó e tô longe dos holofotes Minha mãe avisou, que até os inimigos vai querer ser meu amigo Pra tentar me derrubar Deus abençoou Ô, vitória chegou Ô, pai, só a gratidão Ô, mãe, só a gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Ô, pai, só a gratidão Ô, mãe, só a gratidão De dez amigos Poufo tava ali comigo Só Deus e Deus me deu a mão Oh, pai, só a gratidão Ô, mãe, só a gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Oh, pai, só a gratidão Ô, mãe, só a gratidão De dez amigos Pouco tava ali comigo Só Deus e Deus me deu a mão Só Deus e Deus me deu a mão Só Deus e Deus me dão DJ Metidi, DJ MT Vai pega a visão, vai pega a visão Amém Só gratidão A MT DJ Metidi, o brabo tem nome É a clica sua, neguinho É o WG Splat Funk, tá bom?